Vamos continuar, então, aqui nossa Agadá, Bezrat Hashem, a gente está tentando, dificilmente ele vai conseguir ver tudo, porque a gente acaba se empolgando, tem muitas coisas bonitas, e a verdade é que, na própria Agadá, a gente fala uma das partes centrais que a gente começou na aula passada, o Maguid, aquele que se estende em recontar a saída do Egito, em relembrar os milagres, em agradecer para Deus e sentir o quanto nós somos livres hoje em dia, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que é o principal, a gente tem que saber que tudo é graças à libertação do povo judeu do Egito, então temos que sentir de verdade um sentimento de gratidão na noite no CD de Pesach. Então a gente falou na aula passada, começamos o Al-Ahrmaniyah, a gente começou a lembrar, esse é o pão da pobreza, a gente levanta as matzot, que vão estar na mesa, e vamos lembrar que essas matzot, elas têm, na verdade, um papel duplo, elas vêm lembrar a gente da escravidão, e elas vêm lembrar a gente da libertação do povo judeu, então é a noite das contradições, é a noite que a gente saiu aqui da escravidão e terminou a noite como homens livres, mas também, como a gente terminou na aula passada, é para a gente não sentir gavá, não é para sentir orgulho, até mesmo Mosher Abeno, o nome dele não é mencionado na Gadá, de forma proposital, para a gente não confundir, Mosher foi nosso grande líder, ele deu a vida dele para ajudar, para salvar o povo judeu, mas ele, na verdade, é um xeria, ele é simplesmente um intermediário da vontade de Deus, o verdadeiro salvador é só Deus, e a gente não tem que se vangloriar e falar, olha como fomos espertos, olha como fomos fortes, poderosos, não, esse é o pão da pobreza, o pão da liberdade, também ele é o pão da pobreza. Próximo passo, como a gente falou, não dá para falar tudo, tinha vontade de passar meia hora em cada pedaço aqui da Gadá, mas para a gente tentar ler as pique, tentar ver o máximo possível aqui que a gente conseguir da Gadá, a gente vai, então, agora, encher o segundo copo de vinho, a gente já cumpriu a mitzvah do primeiro copo no Kadesh, quando a gente fez o Kidush, cada um teve que tomar, reclinado para o lado esquerdo, representando a liberdade, a gente vai encher o segundo copo, mas não vamos beber o segundo copo, a gente só vai beber no final do Magui, a verdade é que esse copo, ele vai acabar participando um pouco aqui do nosso ceder, a gente vai mergulhar o dedo nesse vinho para lembrar das 10 macotas, 10 pragas, para mostrar que apesar dos egípcios fazerem mal para a gente, perseguirem, matarem, torturarem os judeus, a gente não está dançando de alegria pela morte deles, a gente sente pela morte de cada ser humano, mas principalmente um dos pontos muito bonitos que escutei, que todos os alimentos que a gente está diante de nós na mesa, eles estão absorvendo tudo o que é dito na frente deles, então, numa mesa que Deus nos livre, a gente está falando besteira, a gente está falando coisas baixas, está falando lachonará, assuntos que não tem santidade nenhuma, os alimentos que estão na nossa frente, eles absorvem isso e quando a gente come os alimentos, a gente está colocando de volta toda essa besteira, toda essa imundice para dentro da gente, ao contrário, quando a gente está numa mesa falando palavras de Torá, todos os tipos de Vreitorá e coisas bonitas da Parachá, de Pesá, aqui da saída do Egito, louvores para Deus, relembrando todos os detalhes da salvação, isso está sendo absorvido também, aquele vinho, ele não está de graça lá na mesa cheia, ele está absorvendo tudo o que está sendo dito diante dele e finalmente, quando acabar o Maguid, que a gente vai tomar esse segundo copo, esse copo não contém só vinho, esse copo também contém todo aquele chá, de tudo que foi falado na frente desse copo e aqui na Zagadó vem escrito Vecarna Benchoel, aqui a criança pergunta, a gente vai chegar num dos passos talvez mais famosos aqui da Zagadó de Pesá, que é o Mar Nish Taná, as crianças adoram fazer cantado, as crianças aprendem nas escolas religiosas também, a Fir Caches, as quatro perguntas do Mar Nish Taná e Nidis também, então é uma das partes realmente mais alegres do nosso Ceder de Pesá, mas apesar de ser uma música de criança, ele tem uma implicação espiritual muito grande nesse Mar Nish Taná, então, a gente vai fazer toda a Gadá, ela é estruturada de uma forma de perguntas e respostas, porque justamente uma das ideias do Ceder é induzir as pessoas, em especial as crianças, ao questionamento, porque quanto mais a gente questionar, mais a gente vai encontrar respostas, se eu tenho uma resposta, mas eu não estou perguntando, não estou questionando nada, essa resposta entra para o ouvido e sai pelo outro, mas vamos tentar lembrar alguma situação, eu estava com uma dúvida que estava me incomodando por muito tempo, uau, quando eu escutei a resposta, nunca mais essa resposta vai sair da minha cabeça, então a gente incentiva, desde pequeno, as crianças já tem que questionar, já tem que perguntar, já tem que ter um interesse, olha, presta atenção, essa noite está esquisita, a gente tem que fazer, inclusive, é muito importante que na mesa do CEDER a gente tente fazer até um teatro para mostrar para as crianças que essa noite é estranha, essa noite é diferente, peraí, metade da noite a gente está falando de coisas de liberdade, metade da noite está falando de escravidão, o Manish Taná, a gente vai ver metade das perguntas está relacionado com escravidão, metade das perguntas está relacionado com a liberdade, então a gente vai incentivar as crianças a perceberem que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não está normal e elas vão começar a questionar essa essência do Manish Taná, o que é diferente essa noite das outras noites, mas os nossos sábios também explicam para a gente que Can Abel Shoel, Ben somos nós, os filhos de Hashem, Shoel pode se perguntar, Shoel também pode ser, pedir, aqui nós podemos abrir o coração para Hashem, já explicamos um pouquinho na primeira aula, a santidade que a gente tem na noite do Seder, é uma noite de conexão espiritual incrível, então, Can Abel Shoel aqui é o momento que a gente pode derramar o coração para Hashem e pedir todas as coisas que a gente precisa, tem muitas histórias de pessoas que realmente fizeram filota aqui de coração e que tiveram seus pedidos que já há muito tempo eles não conseguiam que fossem atendidos e finalmente eles foram atendidos depois de pedir nesse momento aqui da Agadá de Peça. Então, a gente vai trazer aqui o Manish Taná, a Laila, a Zé, a Nicola, a Leiló, o que é diferente essa noite e todas as outras noites, a primeira pergunta, a Shebehol a Leiló, a Nohlim, Hametz, o Matzá, olha, todas as noites, se eu quiser, eu como o Hametz, se eu quiser, eu como o Matzá, o Hametz é o pão dos ricos, a Matzá, a gente já explicou, é Lechem Oni, é o pão da pobreza, se eu quiser, é o ano inteiro, eu como pão de rico ou pão de pobre, a Laila, Nessa noite, só Matzá, isso representa a escravidão, estou voltando nessa noite a comer o pão dos escravos. A segunda pergunta, Shebehol a Leiló, Anu Orlim, Shear e Irakot, todas as noites, a gente come diversas verduras, legumes, eu como o que eu quiser, o que eu tenho vontade, mas a Laila, Zé Maror, nessa noite, só Maror, Maror, para lembrar a amargura, de novo, simboliza a escravidão. Terceira pergunta, Shebehol a Leiló, Einá no Matvili, Mafilo Pamahá, todas as noites, a gente não mergulha, a não ser, nem mesmo uma vez, quer dizer, a gente não costuma mergulhar nada, nas outras noites, não tem o costume de mergulhar comidas, em temperos, a Laila Zé, tempe a mim, nessa noite, a gente vai mergulhar duas vezes, o Carpaz na água com sal, e o Maror no Razerit, na raiz forte, antes da gente comer o Maror, a gente dá uma mergulhada do Maror, na raiz forte, agora, olha só, e também tem que ter costume de mergulhar, o Maror no Harossi, para dar um gostinho só, naquele Maror, que quebra um pouco da amargura do Maror, mas olha que interessante, isso demonstra, uma atitude de uma pessoa livre, eu sou um homem livre, porque olha, se eu quero, eu como minha comida temperada, eu vou mergulhar aqui, a minha comida, num tempero, isso é o costume de uma pessoa livre, e o quarto costume, aqui a quarta pergunta, todas as noites, a gente costuma comer, tanto sentado, quanto reclinado, reclinado, para a gente entender o costume, é só lembrar, daqueles vídeos, daqueles filmes em Roma, que eles estão comendo aquela uva, deitados no divã, que era o costume de pessoas livres, pessoas ricas, nas outras noites, se eu quero comer sentado, se eu quero comer reclinado, mas, a Laila Zé, o Lano Mesubim, nessa noite, a gente come reclinado, porque é uma noite de liberdade, somos homens livres, e a gente pode, Baruch Hashem, comer reclinados, como as pessoas livres, e importantes que existiam. Então, são perguntas que mostram, a contradição dessa noite, metade dos costumes, são costumes de escravidão, metade dos costumes, são costumes de liberdade. Qual é a resposta, aqui, para a nossa pergunta, do Manishtaná? A resposta é, Avadimainu. O Avadimainu, vem responder, esses quatro questionamentos, do Manishtaná. Então, olha só, que interessante, aqui é o início, do Gnay físico, a gente tem, o que quer dizer, o Gnay físico, existe no Talmud, o Talmud, ele tem uma discussão, de dois grandes sábios, Rad e Shmuel, o que que a gente, como deve ser, a construção, do nosso Magui, eles, explicam que, tem que ser, do Gnay para o Sheva, o que quer dizer, isso, tem que começar, de uma maneira negativa, de uma maneira ruim, e caminhar, para uma coisa positiva, para uma coisa boa. Eles estão discutindo, lá no Talmud, se esse Gnay, esse lado negativo, é em termos materiais, ou é em termos espirituais. Então, essa é a discussão, no Talmud, a Alaha, a lei na prática, que a gente segue, a opinião dos dois. A gente vai falar, do Gnay físico, e do Gnay espiritual, Ava de Maíno, é o começo, do Gnay espiritual, vamos lembrar, a nossa situação, terrível, como a gente estava, na terra do Egito, Ava de Maíno, Leparo Bimitzrayim, nós éramos escravos, do Paró, lá em Mitzrayim, Baiutziei, no Ashebelokei, no Misham, Beiat Hazaká, o Bizroa Netuia, Deus tirou a gente, com mão forte, com braço estendido, óbvio que Deus, não tem mão, não tem braço, mas para mostrar, através de, do nosso próprio corpo, entender, como foi a força, que Deus tirou, a gente lá, como alguém, com o braço estendido, a mão forte, como a Shem, golpeou os egípcios, no momento, de tirar, a gente do Egito, veíno, veíno, loa otsi, a kadosh baruhu, etavoteiro, me mitzrayim, se Deus não tivesse tirado, os nossos antepassados, do Egito, areiano, ubaneno, vnei baneno, me shuabadim, maino, leparo, e be mitzrayim, então, nós, os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, estaríamos, me shuabadim, me shuabad, está associado, com o conceito, de avadim, de escravidão, estaríamos escravizados, estaríamos presos, estaríamos vinculados, ao paró, be mitzrayim, aqui, uma pergunta óbvia, que a gente tem, na verdade, algumas perguntas óbvias, quando a gente lê, esse tipo de coisa aqui, espera aí, que história é essa, que a gente não teria saído do Egito, quem falou, já se passaram 3.300 anos, como que a gente pode garantir, que a gente não teria saído, num outro momento, 100 anos depois, 300 anos depois, fora isso, hoje em dia, não tem mais avadim, no mundo inteiro, tem os semi-escravos, infelizmente, empresas que ainda, praticamente, escravizam pessoas, mas, mamaxe escravos, não tem mais no mundo, já acabou, já teve a lei Áurea no Brasil, com a princesa Isabel, já teve lá nos Estados Unidos, a libertação dos escravos, no mundo inteiro, não tem mais escravos, então, que história é essa, se Deus não tivesse tirado a gente do Egito, a gente ia estar, até hoje, escravizado, e não só escravizado, escravizados, e subjugados, ao faraó, peraí, que faraó, o faraó está lá no, a múmia dele, está lá no, no museu do Cairo, que faraó no Egito, já não tem mais faraó, já não tem Egito, tem o país Egito, um país, completamente empobrecido, sem força nenhuma, não temos mais o maior império do mundo, que era o Egito, da onde um escravo, nunca tinha conseguido escapar, era impossível escapar do Egito, a força militar, a força de magia negra, que o Egito tinha, maior império daquela época, mas hoje em dia não é nada, peraí, como a gente estaria julgado ao faraó no Egito, não tem mais império egípcio, não tem mais faraó, não tem mais escravidão, mas a resposta é, que na verdade, não estamos falando, em termos materiais, aqui estamos falando, em especial, da liberdade espiritual, do povo judeu, se a gente não tivesse saído do Egito, a gente saiu berripazol, tivemos que sair correndo, por que a gente saiu correndo, não saímos como ladrões, fugindo do Egito, com medo dos egípcios, olha, vamos rápido, vai que eles mudam de ideia, não é isso, a ideia de sair rápido do Egito, se a gente tivesse permanecido no Egito, mas alguns instantes, a gente infelizmente nunca mais ia conseguir sair, em que sentido, o povo judeu estava no nível 49, de impureza espiritual, só para a gente entender a gravidade disso, isso é graduado até o nível 50, se chega no 50, não tem mais volta, o povo judeu ia perder, o seu papel espiritual, sua oportunidade espiritual, para sempre, não tem mais volta do nível 50, de impureza, de tomar, se o povo judeu ficasse mais 5 minutos, eles estavam assando os pães deles, veio o Moxé Raben, e falou, vamos embora agora, Moxé, falta 5 minutos, já está ligado o timer aqui do forno, já está quase pronto o pãozinho, já está naquelas máquinas lá, digitais, lá o reloginho, falta 5 minutos, Moxé Raben, vai agora, tira agora essa massa do jeito que ela está, e leva com vocês, então essa massa que não fermentou, a nossa matzah, ele representa essa saída rápido do Egito, por um lado mostra a zrizut, a agilidade, mas por outro lado é, a urgência que a gente tem de ir embora do Egito, porque se ficasse lá, nunca mais vai ter Torá, nunca mais vai ter povo judeu, e a gente já está subjugado ao faraó até hoje, não está escrito Abadim, escravos fisicamente falando, mas Mexu Abadim, a gente já está subjugado, o faraó representa o nosso Yetzirará, a nossa má inclinação, o que que salva a gente de verdade da má inclinação? A nossa Torá, a gente mencionou numa das aulas da semana, são tantas aulas, não me lembro em qual das aulas da semana, mas a gente falou, Barat Yetzirará, Barat Iló Torá Tavrini, Deus está falando para o povo judeu, eu criei o Yetzirará, é uma criação minha, e eu criei um antídoto para ele, chamado Torá, Torá é o único antídoto que a gente tem, para vencer o nosso Yetzirará, então, se a gente não tivesse recebido a Torá, a gente já está escravizado, escravos do Yetzirará, para quem não entende, olha para o mundo, as pessoas completamente escravas, nos seus desejos, escravos do mundo material, nunca tão felizes com o que elas têm, elas sempre querem mais, e o que elas têm não é suficiente, e a pessoa está sempre, e mais e mais, ontem eu estava contando uma história para o meu filho dormir, ele me pediu para contar uma história, e eu achei a famosa história, todo mundo conhece, a famosa história do ganso dos ovos de ouro, e essa história é realmente, fazia anos que eu não escutava, mas eu falei, uau, olhamos para o espelho e vimos o mundo doente, como realmente essa história se aplica para os nossos dias, o homem tem o seu ganso de ouro, todo dia esse ganso coloca um ovo de ouro, é suficiente para comprar comida, para pagar as contas, para viver com conforto, mas os olhos do homem crescem, ele quer mais, ele quer ficar rico, não só um ovo por dia, ele quer todo o ouro do mundo, e ele pega uma faca, ele mata o ganso, ele abre o ganso para ver aonde sai todo o ouro, e ele descobre pelo desespero dele, que era um ganso normal, e agora o ganso está morto, e ele perdeu para sempre os ovos de ouro, é isso que o ser humano faz, nunca está bom, sempre precisa mais, mesmo que a gente perca a família, perca a espiritualidade, perca, às vezes, tudo por um prazer a mais, as pessoas perdem a vida, para ter um prazer, a pessoa quer saltar de praqueles, para ter a adrenalina, band-jump, quantos acidentes acontecem, a pessoa que comete um ato de traição, destrói a vida dele, o trabalho dele, para ter um momento de prazer, drogas, cigarro, tudo que as pessoas, são escravas do Yetzer Ará, a gente tem uma forma de escapar, chamada Torá, se a gente não tivesse saído do Egito, a gente já perdeu a oportunidade, de receber aqui a Torá, e até hoje, a gente estaria escravos do nosso Yetzer Ará. E mesmo que todos nós sejamos sábios, todos nós sejamos grandes entendedores, todos nós sejamos anciãos, eu já posso falar isso de boca cheia, e todos nós já sabemos a Torá, Mesmo assim, todos nós estamos obrigados a lembrar, a mencionar, Yetzer Ará, na saída do Egito, e como a gente explicou, aquele que se alonga, é louvável, tem gente que faz ceder de Pesach, até quatro da manhã, até cinco da manhã, para recontar as histórias, para reviver a saída do Egito, Arei Zemeshubar é um ato muito bonito, a gente reviver, a gente recontar, com todos os detalhes, com alegria, sentindo como se a gente tivesse também, saído lá do Egito. Inclusive, o nome da festa, Pesach, ele pode ser quebrado em duas palavras, Pesach, a boca que fala, é uma das principais mitzvot da noite, a gente falar bastante, mas não falar besteira, não falar piadinhas, não falar Lashomará, falar de Etziyat Mitzrayim, louvores, agradecimentos para a Shem, por toda a salvação milagrosa. Então, aqui tem uma grande pergunta, uma pergunta óbvia, mesmo que a gente é sábio, mesmo que a gente conhece toda a Torá, a mitzvah da gente contar, e Etziyat Mitzrayim, óbvio, porque a gente pensaria, que a gente não tem obrigação de contar, sobre a saída do Egito. Uma das respostas, é que antigamente, não todo o povo judeu, foi escravizado. A escravização do povo judeu, foi feita com sabedoria, assim a gente vai ver no texto da Gadá, que o Paró falou para o povo dele, olha, vamos ser sábios, e vamos escravizar o povo judeu, aos pouquinhos, com sabedoria, com enganação. Então, o povo judeu, desde que Iacó foi para o Egito, intencionalmente, ele não quer se misturar, ele sabe que a terra da idolatria, a terra da imoralidade, a terra, infelizmente, de condutas, completamente contra, o que Deus quer da gente, ele não quer se misturar, olha, a gente vai ter que ir para o Egito, porque não tem comida na terra de Israel, não tem pasto para os nossos animais, mas eu não quero viver com os egípcios, eu não quero ser parte, dessa sociedade hipócrita egípcia, essa sociedade completamente corrompida, eu quero viver no meu canto, então o povo judeu foi viver separado, do resto dos egípcios, a gente foi viver na terra de Goshen, é uma terra que não tinham egípcios, e assim a gente ficou, durante toda a vida do Iacob, durante toda a vida dos seus filhos, até que finalmente, quando faleceram também os filhos de Iacob, o povo judeu falou, olha, está na hora da gente se emancipar, estamos aqui separados, vamos participar da vida egípcia, vamos participar do dia a dia deles, porque a gente quer participar, a gente também quer ser egípcio como eles, a gente não quer ser forasteiros, como a gente era até hoje, aquele Iacob, nosso avô, bisavô, ele era um velho, ele não sabia das coisas, vamos viver uma vida junto com os egípcios, e o faraó aproveitou aqui, para escravizar os judeus, ele falou, quem quer fazer parte da vida egípcia, vamos juntos construir o Egito, assim, os judeus, eles adoraram a proposta, vamos lá, a gente quer participar, a gente quer construir o Egito junto, primeiro dia de trabalho, está lá, lado a lado, os judeus com os egípcios, uau, eles estão se sentindo, super incluídos na sociedade egípcia, final do dia, olha que boa surpresa, cada um conta quantos tijolos colocou na parede, vocês vão receber em ouro, agora por cada tijolo colocado, a produção dos judeus, uau, eles estão agora recebendo em ouro, eles vão produzir muito, mas devagarzinho, os egípcios começam a sumir, olha, aquele meu amigo egípcio hoje não veio, amanhã aquele outro também não veio, devagarzinho, só sobram judeus lá na construção, e devagarzinho, o salário vai sendo diminuído, até que eles param de receber, e continuam tendo que trabalhar de graça, então essa foi a escravização do povo judeu, mas quando teve esse chamado, vamos ser irmãos, vamos viver juntos, a tribo de Levi não foi, a gente não quer se misturar, a gente vai ficar em Goshen, sentados, estudando o Torá, dedicados para a nossa espiritualidade, não fazemos questão nenhuma, de fazer parte da sociedade egípcia, e assim eles se mantiveram, Baruch Hashem, na retidão deles, e não foram escravizados, então os Leviim são, os Tamidei Rahabim, os grandes estudantes de Torá, os grandes conhecedores, o que a gente poderia pensar, que os grandes estudantes de Torá, de hoje em dia, eles estão isentos, de contar sobre Itziad Mitzrayim, porque se eles estivessem lá, eles não teriam sido escravizados, vem para a gente aguardar e fala, nós somos um único povo, nós estamos juntos, nós sentimos a dor dos nossos irmãos, mesmo os Leviim, eles têm a obrigação de sentir a dor dos irmãos, então todos aqueles, mesmo que você é um grande conhecedor, você já sabe a história da série do Egito de Cor, mesmo assim, Mitzvah, Lessa Perse, Pur, Itziad Mitzrayim, na noite da saída do Egito. Então, para provar, que mesmo quem é um grande conhecedor, que é um grande entendido, aqui, de Torá, ele é obrigado a passar a noite, lembrando da série do Egito, Maseh, Verab Eliezer, Verab Yoshua, Verab Lazar, Benazariah, Verabia Akiva, Verabitarfon, cinco dos maiores, Tanaim, sábios da época da Mishná, que, Ayu, Mesubim, Bebneidra, eles estavam comendo reclinados, em Bneidra, como homens livres, Veayu, Mesaprim, Itziad Mitzrayim, Kolotu Alayla, e passaram a noite inteira falando sobre Itziad Mitzrayim. Por que que a Agadá, existem centenas de Tanaim, não são só esses cinco, por que que a Agadá, ela quis falar justamente desses cinco, cada um desses cinco, tem o seu motivo particular, por que que ele talvez poderia pensar, que ele não precisa participar do cedro de Pesach, mas a participação dele vem demonstrar que eles sim estavam obrigados. Rabi Eliezer, e Rabi Elazar Benazariah, e Rabi Tarfon, os três eram Koanim, quer dizer, Koanim são da tribo de Levi, como a gente falou, é a tribo que não foi escravizada. Rabi Yoshua, também era da tribo de Levi, ele era Levi, então ele também era da tribo de Levi, e por último Rabi Akiva, que era descendente de Gerim, de convertidos, então que não foram escravos do Egito, a gente poderia pensar, que os descendentes dos convertidos, eles não têm aqui, obrigação de contar a saída do Egito, os cinco, que pareceriam ter algum motivo, para não recontar a saída do Egito, estão aqui recontando a saída do Egito. Não só recontando, Kola Laila, que quer dizer Kola Laila, até que vieram seus alunos, veablu, veabru lahem, rabosseino, igiasman, kriatmah, shilshaharis, nossos, nossos, hahamim, nossos mestres, chegou a hora do kriatmah da manhã, mitzvah de falar o shmai, shmai estrangeiro da manhã, quer dizer, o dia já estava raiando, então agora é a hora de, ir fazer atfilah, eles passaram a noite inteira, falando até o amanhecer, recordando, revivendo, todos os detalhes da saída do Egito. Aqui, a Agadá traz uma Mishnah, do tratado de Brahot, vamos entender o que a Mishnah quer, porque que os nossos sábios, o Bala Agadá, aquele que compilou Agadá, porque que ele colocou uma Mishnah, do tratado de Brahot. que justamente é um dos cinco Rabanim, que estavam sentados lá, na noite de Pesach, Loh Zahit, Sheteamere, Etzead Mitzray, em Baleilot, Atche Drashah Benzomah. Olha, eu não tive o mérito, de convencer as pessoas, que também de noite, tem a mitzvah de Kriyat Shmah, a gente sabe, que tem a mitzvah da Torá, de fazer o Shmai Estrangeiro, todos os dias de manhã, então, o Benzomah, ele trouxe uma Drashah, ele aprende da própria Torá, que a mitzvah não é só de manhã, de fazer o Shmai Estrangeiro, também temos a mitzvah, de Shmai Estrangeiro, à noite, Shenemar, aonde está escrito isso, Lemantis Kore Tiontses Ha Meret Mitzrayim, Kol Emei Hayerra, para vocês lembrarem, de Etzead Mitzrayim, todos os dias da sua vida, e Etzead Mitzrayim aconteceu de manhã, a gente saiu do Egito de manhã, por mais que tem toda a história, o Paró be pijama, o Paró apareceu de pijama, no meio da noite, procurando aonde está Mujer Abeno, para mandar a gente embora, mas a chefe falou, vocês não vão sair, na calada da noite, como um ladrão fugindo da polícia, vocês vão sair, eu quero que vocês saiam no meio do dia, que vocês saiam à luz do dia, com todo o povo egípcio olhando, e eu quero ver se eles vão te impedir, vocês não vão sair escondidos no meio da noite. Então, como a gente saiu de dia do Egito, a gente poderia pensar, que só de manhã precisa fazer a Mitzvah, de criar a Tshmah, do Shema Israel, e lembrar da saída do Egito, através do Shema Israel, mas não, também à noite, da onde a gente aprende, que também à noite, a gente deve fazer o Shema Israel, e dentro do Shema Israel, lembrar do Yetzirah do Mitzrayim, Yemei Hayerra Ayyamin, está escrito, Kole Meir Hayerra, nos dias da tua vida, são os dias, Kole Meir Hayerra, todos os dias da sua vida, vem para acrescentar Halei Lot, também à noite. Então, o Benzomah, ele traz da própria Torá, uma prova, que tem que fazer o Kriyatmah completo, com as três partes, inclusive a terceira parte, que fala da Yetzirah do Mitzrayim, tanto de manhã, quanto de noite. Verra Hamim Omri, Yemei Hayerra Ayolamazé, e os nossos sábios discutem, com o Benzomah, como a gente estuda esse passúr, e falam, não, não, isso vai ensinar para a gente, que Yemei Hayerra, é o Olamazé, os dias da tua vida, são esse mundo, Kole Meir Hayerra, Leavili Motamashiah, também quando chegar o Mashiach, a gente vai continuar recontando, os milagres da saída do Egito. Por que que Rahamim, precisam de um ensinamento da Torá, não é óbvio, que a gente deveria continuar, mesmo depois do Mashiach, cumprindo essa mitzvah, de lembrar da saída do Egito, e a resposta é, vão ter milagres tão incríveis, quando chegar o Mashiach, que os milagres da saída do Egito, vão ser fichinha, vão ser pequenos, comparado com todos esses milagres, a gente poderia pensar, uau, a gente lembrava da saída do Egito, porque eram milagres incríveis, com os milagres do Mashiach, aquilo lá virou brincadeira de criança, mesmo assim, é o momento mais importante da história do povo judeu, mesmo depois da vinda do Mashiach, a gente vai, continuar relembrando da saída do Egito, Baru Hamakom, Baru Hu, tão abençoado seja Hashem, um dos nomes de Hashem é Hamakom, tudo é Hashem, que aquele seja abençoado, Baru Shenatan Torá Leamon Israel, abençoado aquele que deu a Torá, para o povo judeu, Baru Hu, Keneg Dar Babanim Dibra Torá, tem alguns versículos da Torá, que falam sobre Yedziad Mitzrayim, a Gadad Pesah vem contar um segredo para a gente, é como se a Torá estivesse falando, com quatro filhos diferentes, tem um conceito da Torá, você vai contar para os teus filhos, sobre a saída do Egito, Vegata Lebin Ha, você vai contar para os teus filhos, e existem diferentes linguagens da Torá, então a Gadad está contando para a gente, que a Torá está dando um remes, uma dica, que vão existir quatro tipos de filhos, tem um que é sábio, tem um que é o perverso, tem um que é o ingênuo, e tem um que não sabe perguntar, olha só, o que cada um deles representa, o Raham obviamente é aquele que cumpre Torá e Mitzvot, aquele que conhece a Torá, que fala da Torá, que vive a Torá, o Rasha é aquele que infelizmente não é falta de conhecimento, a primeira pergunta óbvia, por que não é Raham e Tipej, o sábio e o tolo, o Rasha não é tolo, o Rasha também é Raham, ele sabe a Torá, ele conhece as Mitzvot, mas ele preferiu usar a sabedoria dele, para se afastar de Deus, e se afastar das Mitzvot, então é a pessoa que nega Deus, é a pessoa que nega as Mitzvot, que tudo para ele é um peso, tudo para ele é chato, todas as Mitzvot, isso eu não consigo, isso não dá, isso é para os outros, não é para mim, é Raham, tem a pessoa infelizmente, que é um ingênuo, a gente vai ver o tipo de conversa de cada um deles, demonstra qual que é a essência de cada um dos filhos, e aquele que não sabe nem perguntar, Raham, o que o Raham ele fala? O que são essas leis, e esses juízos, que Deus ordenou para vocês, por que para vocês e não para mim, o Raham, ele não precisa de uma ordem, ele ama tanto Deus, ele ama tanto as Mitzvot, ele percebe como as Mitzvot são boas para ele, nesse mundo, e no mundo vindouro, ele não precisa nem de uma ordem de Deus, ele cumpre de todo o coração dele, então ele pergunta, eu não entendo para vocês, é tão bom a Torá, por que ele precisa uma ordem de Deus, para vocês cumprirem a Torá, o que você responde para a pergunta do Raham, as leis de Pesach, as leis da Torá, da mesma maneira que o Afikoman, uma das principais leis do Afikoman, o Afikoman vai ser, era na verdade, o Kurban Pesach, que a gente comia no final do Seder, hoje em dia, a gente come aquela Matzah, que foi quebrada, a parte maior é o Afikoman, existe uma lei, que depois do Afikoman, não se pode comer, nem beber nada, a não ser os dois copos, que ainda faltam, para a gente beber, mas não devemos mais comer, e não beber nada, por que? Para o gosto da Matzah, e antigamente, para o gosto do Kurban, ele ficar para, na nossa boca, o resto da noite, olha só que incrível, é isso também, que se tratam, as mitzvot de Pesach, e em especial, as mitzvot do Seder, a ideia, é que elas acompanhem, a gente, o ano inteiro, muitos dos comportamentos, que a gente vai ter em Pesach, isso é para influenciar, a nossa forma de viver, como homens livres, então, a gente vai comer reclinado, nessa noite, eu sou um homem livre, a gente vai tomar, quatro copos de vinho, reclinados, a gente, na época do Kurban Pesach, não pode quebrar, os ossos do Kurban, porque comer carne, com osso quebrado, é costume dos pobres, dos mendigos, nós somos homens livres, pessoas importantes, que isso, influencia a gente, o ano inteiro, quem é uma pessoa simples, ele não se importa, de fazer besteira, de falar besteira, mas peraí, se você é filho do rei, se você é o príncipe, presta atenção, toma cuidado com os teus atos, você não pode falar o que você pensa, você não pode fazer o que você tem vontade, você é filho do rei, então aqui, o povo judeu tem que sair de Pesach, se sentindo, homens livres, em todas as áreas da vida, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, depois vem o Urachá, infelizmente, o Urachá, ele fala, mau omer, mavodá zotlahem, o que que é, essa avodá, para vocês, esse peso, uau, eu não quero isso para mim, fica para vocês, avodá, eu não quero avodá, isso é, amidade e eissá, a gente vai ver na Gadá, o eissá, ele tinha duas opções, na vida dele, ir com o Iacov, para o Egito, passar pela escravidão, mas depois sair com a Torá, ou ir para a terra de Seir, viver com comodismo, com tranquilidade, sem passar por dificuldades, sem passar pela escravidão, o eissá falou, me deixa quieto, vou ficar no meu cantinho, não preciso de Torá, não preciso de mitzvot, tudo pesado, o que que essa avodá para vocês, esse peso, ele se excluiu, para vocês, e não para ele, já que ele saiu, do grupo, é como se ele tivesse negado Deus, ele não faz parte, mais de Amistrael, então você quebra os dentes dele, por favor, não literalmente, ninguém quebra os dentes de ninguém, na noite do Seder, mas a ideia é, responde duro para ele, quem sabe, isso não é por maldade, a gente quer, que os perversos, façam tchuvá, então muitas vezes, a gente fala duro com eles, porque, para que eles tenham choque, e eles possam despertar, o que que você fala para ele, Bavurze, Assa, Assem, Li, Betseitzim, Mitrae, foi por isso, que Assem fez isso para mim, quando eu saí do Egito, Li, Veloló, para mim, e não para esse Iraxá, se ele estivesse lá no Egito, ele não ia ser redimido, peraí de novo, como a gente tem esse dom profético aqui, como que eu sei, que se esse Iraxá estivesse no Egito, ele não ia ser redimido, a resposta é, está escrito, que os judeus, eles saíram do Egito, Ramushim, Ramushim, significa armados, mas Ramushim também significa, Rômish, um quinto dos judeus saíram do Egito, infelizmente, 80% dos judeus não saíram do Egito, os Rechaim, aqueles que gostavam da vida egípcia, aqueles que estão acomodados, deixa a gente aqui, esses 80% morreram na praga da escuridão, e não saíram do Egito, certamente, esse Iraxá, que já não se sente mais parte do povo judeu, se ele estivesse lá, ele não estaria nos 20% que saíram, certamente ele estaria nos 80% que nunca saíram do Egito. Está mal o Homer, o que que o ingênuo, ele fala pra gente, mas, ó, o que que é isso? O que que é isso que vocês estão fazendo? O que que é esse Seder de Pesach? Ele não sabe aprofundar, ele não sabe perguntar de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais elaborada, tudo que ele sabe fazer, o que é isso? O que é isso que vocês estão fazendo? Mas, pelo menos, ele tenta, ele se interessa, ele pergunta, com mão forte, Deus tirou a gente de Mitzraim, da casa da escravidão, então, a gente responde pra ele, que é uma lembrança, é reviver, tá de novo na mesma sintonia, daquela saída do Egito, o Tam tá se esforçando, pelo menos, ele não sabe elaborar, mas ele pergunta, ele se interessa, vem o último dos filhos, infelizmente, o Sheinô Yodea Lixólo, aquele que nem sabe perguntar, o que que a gente faz? At Ptah Ló, você tem que ajudar ele, você começa pra ele, começa com perguntas, começa a instigar ele, a questionar, a querer aprender, olha só que interessante, at é linguagem feminino, tem que ser com coração de mãe, se a pessoa se afastou tanto assim, ele já não sabe mais nada, ele já não sabe mais nem perguntar, não é que ele não sabe, ele não se interessa, ele se permitiu chegar nesse nível, assim você começa a responder, começa a falar pra ele, pra quem sabe, isso vai despertar o coração dele, Shelemari, o que que você fala pra ele? Então, nesse dia, você vai falar, você vai contar pro teu filho, nesse dia, por isso Deus, ele me tirou do Egito, se a gente prestar atenção, a gente vai cair da cadeira agora, a resposta que a gente dá, pro Sheinô Yodea Lixólo, é a mesma resposta que a gente deu, pro filho Rasha, pro filho perverso, olha só, Rasha, entre o Sheinô Yodea Lixólo, ele é tratado como o Rasha, a resposta é, a gente pode não ter tido muitas oportunidades da vida, a gente pode não ter tido conhecimento, olha, quando eu era pequeno, não tive oportunidade de ir pro Reider, lá das criancinhas, estudar, mas isso não te isenta, de ir atrás, como a gente falou, o Tam, pelo menos ele vai, ele corre atrás, ele quer fazer alguma coisa, o Sheinô Yodea Lixólo, por que ele não sabe nem perguntar, porque ele não está nem aí, ele não se importa mais, então, ele tem um lado de irachá, de não se importar com o que ele está perdendo espiritualmente, ele vai vivendo a vida, baseado nas coisas do mundo material, ele não se importa mais com o mundo espiritual, isso já tem aqui, um pouquinho do lado de um irachá, infelizmente, olha que incrível, como tem pessoas do povo judeu tão perdidas, há alguns anos, veio para mim um aluno, um aluno afastado, completamente não religioso, falou, Rabino, certeza que você vai ficar orgulhoso de mim, falou, fala que vou, espero que sim, amém, Bezerra Taché, falou, ontem eu já fiz o ceder de prensa, eu falei, ontem? Falta quase um mês para a prensa, por que você fez o ceder de prensa ontem? Claro, porque minha avó vai viajar, então a gente aproveitou, juntou a família, e já fizemos o ceder de prensa, então, não fiquei muito orgulhoso dele, mas, talvez, pelo menos, eles querem guardar alguma coisa, eles querem manter algum nível de espiritualidade, talvez seja um tam, aqui que a gente está falando, cheio de Lishol, nem isso, já não se interessa, já não sabe mais, nem pergunta, fala, Urav Miletsky, Zé, e na verdade, os quatro filhos, representam, quatro gerações de judeus, infelizmente, vamos olhar para a nossa história, como esse ciclo, ele já se repetiu, muitas vezes, e a gente viu, com nossos próprios olhos, isso acontecendo, vou tentar trazer, um pouquinho, para o meu cotidiano, eu olhei uma vez, uma foto do meu bisavô, eu quase desmaiei, meu bisavô, de chapéu, de barba, uau, era uma pessoa, completamente conectada, com a Torá, então, a nossa geração, quatro, cinco gerações atrás, pessoas, ha-hamim, que cumprem a Torá, que cumprem as mitzvot, infelizmente, veio depois, uma segunda geração, que apesar de conhecer a Torá, apesar de conhecer as mitzvot, preferiu abandonar as coisas, preferiu acabar se assimilando, deixando para trás, todo o cumprimento da Torá e das mitzvot, não foi por desconhecimento, foi, infelizmente, uma escolha, veio uma terceira geração, geração já dos pais, mas eles querem dar uma educação, entre aspas, judaica para os filhos, ele tem uma identidade judaica, eles matriculam os filhos numa escola, escola judaica, não é uma escola de Torá, mas uma escola de judeus, põe no clube judaico para jogar futebol, para fazer judô, para todo tipo de atividades, ele tem essa identidade judaica, ele não cede, ele faz o que ele sabe fazer, mas ele já não cumpre a Torá e das mitzvot, ele já não conhece mais a Torá e das mitzvot, e veio a última geração, que seria a minha geração, eu lembro, meus amigos de escola, infelizmente, completamente assimilados, era de ceder, direto para a balada, terminou o ceder, aquele ceder rapidinho, aquela gadá de criancinha, com meia dúzia de páginas, come o matzá, toma um copo de vinho, e vai lá para a balada com os amigos, cheio no Iodea Micholo, já é a quarta geração, pergunta ao Rav Milevski, Zegresa de Ibrahá, cadê o quinto filho? Aonde está o quinto filho? Temos aqui quatro filhos, cadê o quinto filho? Fala o Rav Milevski, infelizmente, o quinto filho não vem mais para o ceder de peça, na maioria dos casos, o quinto filho já não é mais ilgui, uma geração que, se não tiver, não for feito nada, essa geração já é tão desinteressada, essa geração já é tão desconectada, que o casamento misto já é uma realidade, a gente fala de Egito, 80% dos egípcios ficaram, dos judeus do Egito ficaram, e infelizmente a gente tem hoje, assimilação de 70%, 80%, se hoje tivesse a nossa saída do Egito, infelizmente pode ser que 80% dos iudim, de novo, eles não saíram. Então, o quinto filho, infelizmente, por que ele não está aqui na Gadá? Esse quinto filho, ele nem vem para o ceder de peça. Mas, tem uma outra resposta. O quinto filho, na verdade, pode ter voltado a ser ha-ham. Baruch Hashem, existe o conceito da tchuvá, da pessoa se reconectar, da pessoa voltar a seguir, a cumprir Torá e Mitzvot, e ele vai voltar para Gadá, mas não vai voltar lá embaixo, ele vai voltar lá em cima, ele vai voltar como um ha-ham, cumpridor de Torá e Mitzvot, que é a nossa geração, de Baruch Hashem, quantos balei tchuvá, pessoas que estavam completamente afastadas, perdidas, e estão voltando para Torá, fazem o ceder de peça completo, com batzá, com o vinho, sem balada depois, ao contrário, cumprindo o Yom Tov como deveria, sem eletrônico, sem carro, Baruch Hashem, muitas pessoas têm voltado para os caminhos da Torá. Para quem assistiu, um filme muito chocante, um filme muito duro, chamado Sunshine, o despertar de um século. Sunshine, que na verdade é baseado, não sei o quanto é baseado em fatos reais, mas com certeza, é uma história que deve ter se repetido, dentro de muitas famílias, uma família da Hungria, Zonenschein, que é Sunshine, e essa família, ela começa com o patriarca da família, numa mesa de Shabbat, cortando a halá, fazendo o kidus, de terno, de kippah, como deveria o Yildi fazer o seu Shabbat. Depois já começa a mostrar os filhos, eles já querem, por causa do trabalho, eles já querem pegar um sobrenome que não seja tão judaico, então, Sonenschein, é muito judaico, Sunshine, já não é tão judaico, eles já começam a querer mudar o sobrenome, vem depois uma outra geração, eles também, para conseguirem participar das Olimpíadas, os judeus não são aceitos, eles se convertem para outra religião, para poderem ser aceitos, e infelizmente, já vão partir para casamentos mistos, e depois vai ter no final do filme, aquele que vai querer resgatar a memória judaica da família. Então, isso é, Mamash, os quatro filhos da Gadá, é quase uma profecia da Gadá, o que aconteceu nas nossas últimas gerações, que nós, Bezrat Hashem, possamos fazer a escolha de voltar a ser o filho Raham, e educar os nossos filhos, que eles também sejam Rahamim, que eles andem no caminho da Torá, e no caminho das mitzvotas. Shabbat shalom.